CANGU LA MUSICA Mais uma vez vou falar de ti, baby Só vou ser claro que me cuidas, lady Seu amor pra mim é tão bom Bom demais Baixinho tu sussuras no meu ouvido Dizendo que sou o homem da tua vida E desse jeito, baby, me motivas Oh, lady Mais uma vez vou falar de ti, baby Só vou ser claro que me cuidas, baby Ficou zoolofo e sou good Sou, sou good Amor que brilha lá bem alto Feito uma galáxia lá do espaço Presenta-me em momentos mais difíceis Sou, sou good Me traves guardando quando eu choro De mim ou tu me medes no teu colo No quarto onde estamos em amassos Sou, sou good Não sei como vou falar de ti, baby Mas vou dizer sou tu me conheço à toa Sem ti eu não vou dormir Até parece que fizeste magia Não consigo ficar sem te ver nenhum dia Sem ti eu não vou dormir O frigo este é minha feitiça, tu é minha feiticeira Se eu sou tu maluco, tu és a minha lixeira Sem ti eu não vou dormir Amor solto brilha lá nos altos Feito uma galáxia lá no espaço Presenta-me nos momentos mais difíceis Me traves guardando quando eu choro É só tu, sou tu que me faz feliz É só tu, sou tu que me faz feliz É só tu, sou tu que me faz feliz Só sou good Amor que brilha lá bem alto Feito uma galáxia lá no espaço Presenta-me nos momentos mais difíceis Só sou good Me traves guardando quando eu choro De mim ou tu me metes no teu colo No quarto nós estamos em amassos Só sou good Amor que brilha lá bem alto Feito uma galáxia lá no espaço Presenta-me nos momentos mais difíceis Só sou good Me traves guardando quando eu choro De mim ou tu me metes no teu colo No quarto nós estamos em amassos Só sou good É só tu, sou tu que me faz feliz É só tu, sou tu que me faz feliz Gangula Music Reis Vão saber até no bilhete É só tu, sou tu, sou tu que me faz feliz